Teve início hoje a sétima edição da Semana Nacional de Conciliação. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e vai ser seguido por todos os tribunais do país. O repórter Fábio Salema tem mais informações. Estimular o diálogo e, por isso, buscar o acordo entre as partes. Esse vai ser o objetivo dos tribunais estaduais, federais e do trabalho a partir de hoje até o dia 14 de novembro. Todas as audiências já foram pré-agendadas. Na solenidade de abertura da Semana da Conciliação, em Brasília, o presidente do STF, ministro Ayres Brito, destacou a importância do evento em todo o país como o meio mais eficiente de evitar o processo judicial. O Tribunal do Distrito Federal já realizou só este ano mais de seis semanas da conciliação, o que ajudou a reduzir o número de ações em trâmite.